E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô devidamente uniformizada aqui de acampamento meio-sangue. Não vai aparecer direito no vídeo, mas tudo bem que importa é que eu tô uniformizada. Seguimos pra mais um vídeo de análise de episódio. E olha, eu tenho tanta coisa pra falar. Algumas críticas, né? E eu já queria começar falando pra vocês um negócio. Gente, não deixem que o sentimento faça a gente apagar o nosso senso crítico. Porque é muito importante a gente entender o que a gente gostou realmente e o que não foi bem adaptado pra telinha, tá bom? Ok. Isso quer dizer que a série tá horrível. Isso quer dizer que o episódio 3 foi péssimo, Mariana. Não, isso não quer dizer que foi horrível. Isso quer dizer que a gente tem o senso crítico pra poder discernir o que que tá legal e o que que não tá. E isso é essencial na nossa vida. A gente tem que praticar isso todos os dias. Bom, como vocês já perceberam, esse vídeo vai ser porreta. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos. E claro, me segue nas redes sociais, porque eu sempre tô falando de Percy Jackson por lá também. Eu vi o tweet de uma pessoa falando que, nossa, como que o Rick Riordan conseguiu reescrever as coisas desse terceiro episódio e deixar ainda melhor do que da forma que ele escreveu no livro. Sim, não, né, meu amor? Deu uma forçada, né? Pelo amor de Deus, tudo tem limite nessa vida. E vamos falar sobre isso. Temos pontos bons? Temos. Mas também começamos a ter umas mudanças nada a ver nesses episódios. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam que sim, eu prezo muito pela fidelidade do livro nessa adaptação. Mas ao mesmo tempo, eu vou ser a pessoa que, quando a mudança for pra melhor, eu vou falar. Agora, se a mudança for pra pior, eu também vou falar, beleza? Então vamos lá. Episódio 3, nossa visita ao Empório de Anões de Jardim. Esses episódios, assim, eles me dão um misto de sensações. Porque ao mesmo tempo que eu gosto da ambientalização, que eu gosto de ver Percy Jackson na telinha, ao mesmo tempo que eu fico ansiosa pra ver como é que eles vão fazer, quando aparece uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, ou quando aparece aqueles blackouts no meio de uma cena pra outra, eu já fico totalmente frustrada com o rumo que a série tá tomando. Mas a gente já vai discutir um pouco mais no final, tá bom? Primeiro que eu fiquei muito animada de ver o sótão da Casa Grande, nesse primeiro episódio, que é logo nesse início, né? A gente vê o Percy indo até o oráculo pra poder pegar a profecia que vai reger essa missão. Eu acho que algumas escolhas não foram muito felizes nesse episódio. O rumo que ele tomou é muito diferente do livro. E eu acho que não sei se havia essa necessidade, na minha opinião. Assim, ao mesmo tempo que pula pra essa parte do oráculo, que eu gostei muito, eu ainda queria ver um pouco mais do cotidiano do Acampamento Meio Sangue. E eu fico me perguntando se tinha essa necessidade de ter 33 minutos apenas de episódio, sabe? Ainda mais porque os atores são leves, a história é leve. Então, se tivesse uma hora de episódio pra mostrar um pouquinho mais de algumas cenas, de uma magia a mais no Acampamento Meio Sangue, eu acho que facilitaria a nossa conexão com essa série. É verdade. Eu sei que pra gente fã de Percy Jackson, que já leu os livros, é fácil de se conectar, porque a gente já conhece esse universo. A gente leu todos os livros. Mas pensa pras pessoas que não tiveram contato com Percy Jackson e não conhecem a história, sabe? Tem muita gente que não conhece a história. Tem muita gente que vai ver pela primeira vez ali pela série. Então, precisaria dessa conexão um pouco maior, sabe? Por isso também que eu defendo a teoria de ter uma melodia ali na entrada de Percy Jackson, porque isso cativa as pessoas e faz elas se identificarem mais. Dá uma sensação de pertencimento muito maior. Eu até me perguntei naquele comecinho ali, sobre o Gabe Cheiroso, se ele realmente aparecia com uma voz do oráculo. E aí eu fui conferir no livro e realmente aparece, mas eu tinha esquecido totalmente dessa vibe. Que na verdade ele aparece ali numa mesa, jogando pôquer com os amigos. E a voz do Gabe Cheiroso e, tipo, dos zeladores, das pessoas ali, que fala com o Percy e dá toda a profecia pra ele. Não sei se eu gostei muito, tá? Nem no livro eu acho que eu gostei muito. Uma coisa que eu preciso ressaltar é a voz do Percy nesse primeiro... Tipo, a primeira frase do Percy nesse episódio, pra mim, foi um tom de comédia muito gostosinho. Porque, realmente, ele tava com medo de estar ali. E aí, simplesmente, a voz dele dá uma falhada bem de adolescente, sabe? Ai. Bom, sobre as frases do oráculo, e aí é o ponto ápice pra mudança crucial desse episódio, tá? Que eu vou comentar aqui com vocês qual que é a diferença principal entre a série e o livro. Mas, principalmente, se eu gostei dessa mudança ou não. E qual foi a intenção deles ao mudar as coisas. O que que acontece? O oráculo fala a profecia que é a seguinte que eu vou ler pra vocês. Você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que o chama de amigo. E, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Nossa! No episódio, a gente vê, realmente, que a primeira frase da profecia foi falada pra gente. Aí tem a cena do Percy escolhendo quem vai na missão com ele. E, logo em seguida, a gente volta pra essas últimas duas frases do oráculo. Por quê? No livro, o Percy não fala essas duas partes do oráculo, essas duas partes finais do oráculo pro Kiron. Ele esconde isso, justamente porque ele fica se sentindo muito mal por ele saber que ele vai fracassar na missão dele. Ele não sabe o que que ele vai fracassar, mas ele sabe que ele vai fracassar em algum sentido, entendeu? Ele se sente muito envergonhado daquilo e ele acaba não falando as duas estrofes finais da profecia. O Kiron, no livro, ele percebe que o Percy tá incomodado com alguma coisa. E que ele tá omitindo alguma coisa do Kiron. Então, ele fala uma frase muito boa, que vai reger os próximos passos e a mente do Percy a partir de então. Que é uma fala totalmente de conselheiro. Que é a seguinte. Muito bem, Percy, mas saiba disso. As palavras do oráculo frequentemente têm duplo sentido. Não se fie demais nelas. A verdade nem sempre fica clara até que os eventos aconteçam. Isso é uma fala totalmente de conselheiro, de mentor, que é o que o Kiron representa no livro inteiro. Na série, eles simplesmente tiraram essa frase do Kiron e deram como se o oráculo falasse realmente aquilo que vai acontecer. Por isso, o Percy fica encasquetado com essa parte de um amigo que vai traí-lo, entendeu? No livro, o Percy simplesmente entende que as coisas podem ter duplo sentido e nem sempre elas são o que o oráculo fala. Então, tem até uma parte no livro que ele fala assim, ó. Página 168, tá? Pra vocês não acharem que eu tô mentindo. O Percy, ele começa a pensar nessa página como ele... A única coisa que ele tá se preocupando nessa viagem é em salvar a mãe dele. Inclusive, ele concorda em ir pra viagem no Olimpo, não porque o Groover contou pra ele que a mãe dele pode estar lá. Mas porque ele tem essa falsa esperança... Falsa esperança não, ele tem a esperança de encontrar a mãe dele lá no mundo inferior. Então, ele só vai contar essa chance dele, esse pensamento dele de ir buscar a mãe lá no meio do livro, mais ou menos. Então, ele fica preocupado lá com o Hades devolver a mãe dele, em ele salvar a mãe dele. E aí, vem uma vozinha do oráculo sussurrando os últimos versos pra ele, falando que ele vai ser traído por alguém que o chama de amigo e que ele vai fracassar na coisa que mais importa. E aí, ele simplesmente fala assim, cale a boca pra voz na cabeça dele. Ou seja, ele não tá se importando com esses versos, ele tá vivendo as coisas de acordo com o que ele precisa viver no momento. As frases do oráculo estão na cabeça dele, de alguma forma, pra ele ficar atento, mas não regem as atitudes dele. Tanto que muda muitas coisas a partir daí, porque eu vou comentar com vocês. Na série, o Percy escolhe a Annabeth pra fazer parte da jornada e escolhe o Groover também. No livro, como essa parte de ser traído não rege as decisões do Percy, ele escolhe o Groover pra ir junto com ele, que é um amigo que ele sabe que vai ajudar em todos os momentos. Inclusive, o Groover, num primeiro momento, fica meio ressabiado de ir, porque ele não gosta de ir pra baixo da terra. Mas ele decide ir mesmo assim, né, pra proteger o Percy de tudo. E a Annabeth se voluntaria pra ir junto com eles. Se voluntaria pro Kiron, né, já que ela tinha toda essa profecia de que um herói ia levá-la pra uma missão. Então, ela se voluntaria pra ir e cabe ao Percy aceitar ou não que a Annabeth vá. E ele aceita, né, porque ele sabe que ela é muito inteligente, que ela é super estrategista e que, com certeza, ela vai ser uma pessoa super importante na jornada. Ele tem toda a razão. Não que eles são super amigos, mas ele sabe da importância dela em tudo isso, sabe? Então, não tem nada do Percy escolher a Annabeth, porque ele sabe que ela pode trair, que ela nunca vai ser amiga dele. Então, não tem como ela trair. Não tem nada disso, gente. E, assim, a briga deles no livro é muito mais sutil, embora eles tenham essa discussãozinha, não é nada tão sério quanto na série, sabe? É muito mais uma troca de farpas ali. E a Annabeth explica muita coisa pro Percy. Ela explica, não tem como eu gostar de você, sabe? A minha mãe e o seu pai, eles vivem brigando, então, basicamente, se eu gostar de você, é como se fosse com o Romeo e Julieta ali, sabe? Então, não faz muito sentido. Ela vai explicando muitas das coisas pra ele, assim, ao longo do tempo. É como se ela se sentisse muito mais inteligente do que ele e, às vezes, tivesse essa preguiça de explicar tudo que ela já sabe pro Percy, porque ele tá entrando em um novo universo. É mais essa impaciência da Annabeth. Não essas brigas mais tensas que a gente vê na série. Particularmente, eu não curti muito, porque me cansou muito essas brigas, sabe? Ficou um negócio muito rixinha boba. Enfim, eu não curti muito, particularmente, tá? Eu entendo pro propósito da série, mas não me apeteceu muito. Achei tão batido, na verdade. Bom, o Argus foi cortado da série totalmente, né? Aliás, muita coisa foi cortada da série, junto com o orçamento, né? Foi raspado, assim, mas a gente já vai chegar lá. O Argus é, basicamente, o motorista ali deles, que leva eles até o local onde eles vão pegar o ônibus. Não que fosse muito necessário, mas, assim, acho que os fãs iam gostar. Se tivesse mais cinco segundos de série pra mostrar o Argus, ninguém ia reclamar. Cortaram o orçamento. Sobre a fúria, já começa a mudar tudo, porque o que que acontece? Como o Percy, na série, ele tá muito encasquetado com a pessoa que vai trair ele, isso precisava aparecer de alguma coisa, ter esse suspense na série, de alguma forma. É esse ponto ápice que começa a errar todos os outros pontos da série. Por isso que teve essa cena em que a Annabeth precisou ser tentada pela fúria a entregar o Percy pra ela e tudo mais. É óbvio que isso não ia acontecer, mas, assim, precisou ter isso pra gente suspeitar que talvez ela traísse o Percy. Ainda bem que não traiu, porque senão eu ia estar muito mais revoltado nesse vídeo. E aí, sempre parece que as coisas estão morrendo na praia nesses episódios. A gente pensa que vai ter toda aquela cena de ação incrível do livro, inclusive, que, assim, eles batalham com as fúrias, com as três fúrias, em um ônibus, em movimento, com outras várias pessoas, dentro de um túnel. Ou seja, tudo tá muito escuro lá pra eles batalharem com essas fúrias. Quando a gente acha que isso vai acontecer, corta e nada acontece. A Annabeth só joga uma faca na outra fúria. E aí, eles fogem e tudo mais, e não tem cena de ação alguma. É só isso! Falta esse perigo que eles estão dispostos a enfrentar pra poder fazer essa missão. Até agora, eu não vejo um perigo tão gigante em toda a questão. O que já faz a gente ir pra o Empório de Anões de Jardim, que é a parte em que eu mais me revoltei. Mas, assim, olha, gente, eu... Deixa eu respirar antes de falar, senão eu vou ficar... Na série, a gente vê ele chegando nesse Empório de Anões de Jardim. E logo no começo, a gente vê que eles percebem as estátuas. E que a Annabeth já fala que ali é o Empório da Medusa. Eles já sabem que a Medusa tá lá. A Alecto chega lá pra, tipo, pegar eles. O que não acontece no livro, já vou falar o que acontece no livro. E eles simplesmente escolhem entrar no covil da Medusa. Só porque ela tá oferecendo comida. Eles escolhem entrar sabendo que lá é a casa da Medusa. A Annabeth sabe que a Medusa odeia a mãe dela. A Annabeth sabe que a Medusa foi amaldiçoada pela mãe dela. Porque ela tava saindo com o Poseidon no templo da mãe dela. A Medusa não suporta o Poseidon. Ou seja, temos um filho de Poseidon e uma filha de Atena entrando no covil da Medusa. E achou que ia dar tudo bem? Tacharam a gente de burro. Falaram assim, nossa, boa ideia. Vamos trocar isso aqui no episódio? Vai ficar muito melhor. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter um senso crítico. E o que acontece no livro? Só pra vocês entenderem quem não leu ainda. No livro, eles estão viajando há muito tempo. E por conta de toda essa batalha com as fúrias lá no ônibus. Eles acabam deixando todas as mochilas deles com comida, com pertences, primeiros socorros, enfim. Deixam tudo lá no ônibus. Eles esquecem tudo. Então eles estão simplesmente morrendo de fome. E eles começam a sentir o cheiro de hambúrguer. Sentir o cheiro de comida sendo feita. E aí eles entram nesse empório da tia Ann. E vem uma lanchonetezinha e a senhorinha, né? Uma velhinha cozinhando pra eles. Então tem os hambúrgueres, tem milkshake e tudo mais. Annabeth até sente uma coisa estranha. De tipo, ai, tá muito estranho esse lugar e tal. Mas eles decidem entrar do mesmo jeito. E aí o Percy começa a comer um monte. Porque ele tá morrendo de fome e tudo mais. Só que aí a senhorinha começa a contar a história dela. Começa a falar que ela é cega. Enfim, começa a falar toda a história dela. E aí, no decorrer, eles começam a perceber que na verdade eles estão num lugar onde as estátuas são um pouco diferentes. O Groover até fala, ó, esse daqui parece o meu tio. Esqueci o nome do tio dele. Parece o meu tio, né? E realmente era o tio dele. E aí ele começa a perceber que ali as estátuas são estranhas. Elas estão em formato de grito. Tem uma vibe meio estranha. E aí encaixa na cabeça da Annabeth que eles estão no covil da Medusa. E aí já é tarde demais. A Medusa já quer tirar uma foto deles e, tipo, quer tirar o óculos ou o chapéu pra poder eles, né? Pra transformar eles em pedra e tudo mais. Ela sabe quem eles são, inclusive. Que ele é filho de Poseidon. Ela é filha de Atena e tudo mais. E aí começa toda essa batalha até o momento em que a Annabeth fala pro Percy cortar a cabeça dela. E o Percy, através de um reflexo, consegue ver a Medusa de costas assim. E aí ele vai e corta a cabeça dela. O que não acontece na série. E pra mim ficou totalmente sem sentido essa ideia de eles entrarem no covil da Medusa sabendo que era a Medusa que tava lá. Tipo, não fazia sentido algum eles entrarem. Não teve motivação pra eles entrarem só por conta da comida. Sabe? Não faz sentido. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E aí, então, ele cortar a cabeça da Medusa porque a Annabeth colocou o chapéu da invisibilidade. Sendo que eu só pensava que eu queria ver a cabeça da Medusa. Isso foi corte de orçamento, Disney? Por que que investiram nessa série pra ter corte de orçamento depois de me mostrar a cabeça da Medusa? O que que nós vamos ter no final desses episódios? Aí eu vejo muita gente falando Ai, eles tão guardando as cenas de ação lá pro final. Meus amigos, eu não gosto dessa ideia de guardar cenas de ação pro final. Ai, ele tá guardando melhor pro final. Igual em livro. Ai, a autora vai explicar tudo no segundo livro. Sarah James faz isso, mas ela, eu passo por isso. Por que que vai explicar tudo no segundo livro? Se pode explicar pelo menos um pouco do começo no primeiro. Passando uma ambulância. Tô nervosa. Por que que vai guardar cena de ação se tem cena de ação desde o começo do livro? Gente, tá no episódio 3. Vão ser 8 episódios. Por que que vai guardar lá pro final? Vai guardar só pro último? Não faz sentido. Não faz sentido, gente. Já foram dois episódios. Por que que no terceiro não pode ter um mínimo de ação? Cês tão entendendo como não faz sentido? Aí vem outra coisa que faz menos sentido ainda. Que é ele sair com a cabeça da medusa e transformar a Lecto em pedra. Eu quero ver como é que eles vão resolver isso. Ah, não sei que ela não seja Lecto, né? Mas eu vi, eu achei que era Lecto. Mas como que eles vão resolver se for a Lecto que tá petrificada? Como é que eles vão resolver isso? Se ela aparece várias vezes depois? Como é que eles vão tirar ela da pedra pra poder aparecer? E, 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 e... Disney do céu, pelo amor de Deus. Toda vez. Toda vez eu passo nervosa. Só pra não falar que eu falei mal de tudo. Eu realmente gosto muito da interação do Grover, da Annabeth e do Percy. Eu acho que eles se dão super bem. A troca deles é muito gostosa. Eu amo o Grover. Eu amo o ator que faz. Eu acho que ele dá vida ao personagem de uma maneira incrível. E até melhor do que no livro, pra ser bem sincera. Eu vi muita gente falando isso e eu realmente concordo. Eu gosto mais do Grover da série do que do livro. Eu acho que funciona muito bem. Gostei muito da interação deles naquela parte final. Onde o Percy tá encaixotando a cabeça da Medusa pra levar pro Olimpo. Eu gostei muito dessa interação. Acho que foi super divertido. Aliás, a Annabeth fala que essa ação vai mostrar que eles são impertinentes. E aí o Percy fala, tá, mas eu sou impertinente. E é muito a personalidade do Percy aparecendo aí. Eu gostei bastante. Gostei que a Alice firmou mais a amizade deles. Ainda mais depois não teve isso no livro. Mas foi legal de ver eles mostrando que eles tiveram escolhas de trair um ao outro. Mas mesmo assim, eles resolveram se proteger. Foi o momento em que eles selaram a amizade deles. Mesmo eles se bicando o tempo inteiro e tudo mais. Ali foi quando eles selaram a amizade. E eu gostei bastante desse fechamento. Mas pra mim as mudanças foram totalmente sem propósito. Fez com que a gente ficasse meio assim. Então, como assim que eles entram no covil da Medusa sem saber? Sabendo que é a Medusa? Entrar sem saber é uma coisa. Agora, sabendo que é a Medusa, sabendo que ela tem perigo, eles entram assim? Estranho, complicado. Pra mim não ficou coerente não, gente. Sinto muito. E o final também eu curti um pouco. Eu curti ver o Hermes. Porque ele tinha que dar uma aparição, já que ele já foi escolhido. A gente sabe que o Hermes só aparece no segundo livro. Foi legal ele aparecer até porque fez toda essa conexão com as entregas do Hermes, né? Que ele faz esse serviço de entregas pros deuses. Foi engraçada essa cena de eles chegando no Olimpo. Já apareceu o Olimpo, inclusive. Precisava? Não. Mas teve. Achei legal. Foi plausível também. Mas eu tô bem triste com esse terceiro episódio, gente. Eu... Assim, triste não é uma palavra que a série tá ruim. Que esse episódio foi ruim. Não foi ruim. Mas ele poderia ter sido muito melhor. E ele poderia ter tido muito mais motivação pras ações deles. Tipo, se eles seguissem a história, teria sido muito mais fiel. Não só fiel ao livro. Eu não quero que vocês entendam que se não for fiel ao livro, eu não vou gostar. Não é questão disso. Se a mudança for boa, eu vou entender e eu vou saber que foi legal, entendeu? Que valeu a pena essa mudança. Mas nessa questão, a mudança não veio pra melhor. A mudança só trocou as coisas de lugar e só fez quebrar a motivação de eles irem até o empório, entendeu? Sinto falta de cenas de ação. Sinto falta de mais cenas e mais envolvimento com a série. Eu acho que uma coisa que não foi legal a escolha da série foi esse blackout o tempo inteiro, sabe? Nos dois primeiros episódios, isso foi um pouco mais forte. Nesse terceiro, teve menos. Mas ainda assim, me incomoda muito os blackouts de uma cena pra outra, porque perde a força do episódio. Isso desconecta o público da série. Isso faz com que seja muito mais fácil as coisas. A gente entende que, beleza, vamos resolver uma situação, vamos pôr um blackout ali e resolveu. Acho que foi uma escolha um pouco preguiçosa pra edição, sabe? Eu acho que poderia ter muito mais cenas de transição, assim, que fizessem a gente adentrar mais e se ambientar mais naquela narrativa. Eu acho que uma das, assim, fazendo uma crítica ao mundo em que a gente vive hoje, eu acho que foi muito um medo dos produtores e dos editores, enfim, que a série ficasse cansativa, sabe? Porque a gente vive, sim, num mundo em que as pessoas estão viciadas em vídeos curtos. Então é muito mais fácil assistir vídeos curtos pra elas. Se tem um vídeo mais longo, as pessoas simplesmente não assistem. A não ser que seja uma coisa muito específica, assim, sabe? Mas eu acho que eles deviam se desprender um pouco mais dessa ideia de vídeos curtos e colocar realmente uma série e fazer tudo grandioso. Eu acho que sinto falta de grandiosidade, sabe, na série. Eu queria que a série tivesse uma hora a cada episódio. Porque, pensa comigo, se já passa rápido desse jeito, imagina se tivesse uma hora. Acho que a gente ia sair satisfeito, sabe? Os atores são leves, a história é leve. Mesmo que tenha mais efeitos especiais, a gente não necessariamente precisava de cenas muito grandiosas, assim... Talvez uma luta, uma coisa, um efeito mais prático ali já fizesse uma diferença em toda a história. Então eu sinto um pouco de falta dessa complexidade, dessa conexão com o público. Eu espero que nos próximos episódios melhorem. Eu não tô dizendo que a série é horrível, não. Não pense nisso. A série é boa. Mas ela tinha como ser melhor e a gente tem que saber disso. A gente tem que ter o nosso senso crítico de entender que a série tá boa, tá gostosa de assistir. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente falta de algumas coisas, sabe? E eu senti falta disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu falei muito mal desse terceiro episódio. Mas eu realmente tô muito ansiosa pra assistir os próximos e pra ver o que vai acontecer. Até porque muitas das cenas a gente não viu no filme anterior, né? A gente não viu em cena ali. Então vai ser muito divertido. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você sentiu falta. O que você achou que mudou pra melhor. Porque é óbvio que a minha opinião não é a opinião de todo mundo. Então pode ser que você pense diferente e tá tudo bem também. Mas não deixem o senso crítico de vocês morrer. Não deixem a sua emoção passar acima do seu senso crítico, que é necessário ter ali. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de me contar o que vocês acham. A gente vai conversando nos comentários. Se você quiser ver o meu vídeo de análise dos dois primeiros episódios, eles estão aqui em cima. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui embaixo, tá bom? E, claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.